E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Cities Skylines, aqui na porta do nosso cemitério, né? Do cemitério, na verdade, de... Esqueci o nome da cidade. Eu não nomeei essa cidade, por isso, né? Ok, nós precisamos de um pouco de energia aqui. Aqui, até aqui, até aqui. Foi? Foi. Ok, eu queria muito que essas casas aqui fossem, sei lá, fazenda, uma casa maior, alguma coisa assim. Seria bem legal. Tipo de rancho mesmo, sabe? Não, assim, casinhas muito lá da outra. O que é isso aqui? É cabana de esquia, nós temos residências. Aqui é o... Se você quiser esquiar, você vai vir pra cá. Agora eu não sei aonde você vai esquiar nesse lugar aqui, né? Mas tudo bem. Como eu tinha dito no último episódio, eu acho que foi no último episódio, eu ia ter um pouquinho de problema com as... Com as sessões aqui de... De eletricidade. Se não me engano, eu vou precisar de um pouquinho de eletricidade aqui também. Ok, já vamos colocar aí pra quando for, né? Bom, galera, é isso aí. Bora continuar o nosso jogo. Como sempre, entre os episódios eu deixei o tempo rolar um pouquinho, pra gente quer um pouquinho de dinheiro. É... Ok. Uma coisa que eu... Tinha que fazer... Nós temos duas coisas aqui sem conexão, que eu vou desconectar... Que eu vou demolir aqui. Bora dar um jeito. Ah, uma coisa que eu queria fazer muito era refazer esse centro aqui de Grest em Leste. É... Sei lá, fazer um centro mais alta densidade. Outra coisa que eu queria era remover o fato... Tipo... Eu queria casas bem altas, né? Mas é só a gente aumentar a... Aumentar a... A felicidade dos cidadãos. Certo. Bora fazer o seguinte. Bora pausar o jogo, porque... Opa, não é isso que eu quero. É... É... Ônibus... Eu queria apagar algumas linhas de ônibus. Por exemplo, essa aqui. É essa aí. Vamos apagar ela. E... Essa... Essa aqui também. Certo. Aqui não tem mais nenhuma linha de ônibus, certo? Beleza. Inclusive, esse me... Me avisa de que... Eu não tenho... Linha de metrô aqui no meio. Eu preciso, eu acho. Ahn... Ok. Bora lá. Bora começar a demolir, né? Eu tenho dinheiro pra caramba. É... Isso aqui eu não vou demolir. Eu não vou demolir também... Essa primeira estrada aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou demolir... Não, eu tenho que demolir tudo aqui. O pior é que eu não posso demolir, porque... Ah, não. Demolir não custa nada, não. Achei que demolir custava dinheiro. Tá. Isso aqui vai custar muitos cidadãos da minha cidade, viu, galera? Muitos mesmo. Ahn... Mas eu acho que vai ser... Vai ser legal a longo prazo... Refazer toda essa área. Na verdade, essa partezinha aqui nem precisava de ter tirado a... A coisa, né? Ok. Daqui pra frente eu posso fazer um quadradão assim. É... E outro quadradão também. Beleza. Beleza. Ok. O resto eu vou tirar manual, porque... Mais fácil, né? Esses também da... Da parede... Da parede, não. Dessa... Dessa rua externa também não precisava de demolir, não. Tá. Vamos desfazer tudo. Isso aqui... Isso aqui é uma obra que... Uma obra que seria meio... Complicada de fazer numa cidade, né? Deixa eu deixar aquela... Aquela entradinha ali só pra eu ter uma ideia mais ou menos como estava. Onde eram as entradas da... Nossa, falar nisso... Eu espero que eu tenha apagado... Nossa, velho. Não tinha entrada aqui, hein? Hum. Tá. Aspen que tinha uma entrada ali na frente, na rotatória. Ok, ok. Ah, pra apagar. Já pensou isso aqui numa cidade normal? Você acorda... Acorda não, né? O prefeito de repente vira e fala. Ah, a gente vai ter... Vai remanejar quase todo o centro do lugar. Tipo, eu vou destruir todas as casas. Esses itens aqui, que estão com um Tzinho em cima. Significa que são... Prédios mesmo. E eu tenho que recolocar eles em outro lugar. Porque senão eu vou ter que gastar muito dinheiro apagando eles e reconstruindo. Ok. Dá um minutinho pra isso aqui tudo apagar. Aqui, ó. Minha população. Menos 75. Menos 511. Menos 874. Vai acabar muita gente aqui. Por causa disso aqui. O pessoal indo embora, acordando, falando. Cadê minha casa? Tal. Eu vou falar. Olha, gente. Tenho más notícias pra vocês. Nada. Não tenho, não. Isso aqui vai ficar... Vai ser bacana no final das contas. Essa aqui é a estrada que eu tinha colocado pelo jeito. Tá. Eu acho que agora acabou todas as casas, né? Ok. Nós perdemos o quê? Mil pessoas, mais ou menos, no final das contas. Tá. Então, gente. Eu tirei vocês daqui, né? Vocês não podem ficar aqui mais, não. Ok. Então, beleza. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer algo centralizado. Ah, eu acho que eu vou apagar essa rotatória também. Já que eu não tô usando ela pra nada. E aí eu vou remanejar o distrito policial. A escola de ensino médio. Nossa, ela cabe aqui. Depois eu refaço, recoloco isso aqui. Então, eu queria fazer uma coisa aqui, galera. Um círculo. E um bairro concêntrico. Eu acho que seria interessante, no mínimo, né? Ou então fazer uma coisa bem quadradinha. Bem centro-cidade mesmo. Acho que eu vou fazer com centro pra ficar legal. Vamos lá. Bora fazer aqui uma avenida. Um meio. Circular. De... Pode ser 7x7? Não quero fazer muito grande, não. Eu tinha falado avenida, mas na verdade é mais ou menos uma rua aqui. Uma rotatória quase. Ok. Certo. Então, saindo dela, eu vou ter aí algumas ruas radiais. Engraçado que na minha cidade, onde eu moro, tem uma... Pelo menos eu vou comer esse de um bairro, que é mais ou menos assim. Ok. A gente vai ter a... Primeira radial. Colocar pra cá. Colocar todas com 3 tamanhos, se possível, né? A gente vai ter a segunda radial aqui. Tá, vai ter 90 graus. Tá, não vai dar 3 de tamanho, mas coloca só 2, tudo bem. Terceira radial, a gente põe 2 quarteirões. Quarta radial. E quinta radial. Ok. Parece uma estrelinha de menino de 6 anos. Certo. Bora conectar aqui. Aqui eu já posso começar a fazer algumas curvas. Porque... Ok. Eu vou precisar, né? Aqui, por exemplo, eu também acho que vou fazer uma curva. Apesar de que antes não tinha essa curva. Eu acho que é meio necessário uma entrada aqui. De cá, com certeza é necessário uma entrada. Agora daqui... Eu não sei se eu faço... Não, vamos... Sempre... A primeira vez que eu clico aqui, sempre dá errado. Ok. Coloca aí. Acabei de... Acabei de perceber que meu... Se você disse alguma coisa, não ouvi muito bem. Ok. Desculpa a interrupçãozinha aí. Meu celular, aparentemente, falou que eu... Achou que eu estava falando com ele. Mas tá. É... Ok. Aqui eu vou fazer... Uma saída. Pra cá. E aí eu vou apagar essa parte. Fazer algo assim. Ficou bem feio, né? E por isso eu vou apagar. E refazer. Tá, assim ficou um pouquinho melhor. Agora aqui... Eu tô em dúvida se eu conecto. Acho que é melhor não. Acho que é melhor não. Tá, bora ver. Bora construir aqui as estradas e a gente vê o que que faz. Ok. Entre essas coisinhas aqui... Ah, eu não sei se eu faço círculos com centros de novo. Vamos tentar fazer alguma coisa assim. Bora fazer aí... Gostei. Mais ou menos até a metade. A gente tenta 12 por 12. Ok. Tenta fazer... Tipo... É, só que... Não. Não quero fazer concentro. Eu não quero fazer... Tá, aqui era 10 por 10, né? Então aqui eu vou ter que ir no 10. E... Virar... Parar isso aqui. Eu vou ter que lembrar das... Tá, galera. Eu vou... Eu vou fazer isso aqui. E... Já volto. Porque... Vai ter que ser... Meio que... Calculadinho aqui. Por exemplo. Eu tenho que vir aqui... 10. Certo? Daí... Daí... Eu faço... Novamente... Por exemplo. 13 por 13. 109 graus. Aí eu tenho que vir aqui... É... Enfim. Já volto. Muito bem, pessoal. Demorou um pouquinho, mas eu terminei isso aqui. Eu também voltei a infraestrutura, né? Que eu tinha tirado. E comecei a zonear algumas dessas... Desses espaços aqui. É claro que ainda não zonei praticamente nada. Mas beleza. Agora tem energia. E vamos terminar a zonear. Eu coloquei basicamente residencial no meio. Residencial de alta densidade no meio. Coloquei um pouco de comercial de alta densidade nos cantos. Eu não vou colocar muita coisa no meio e tal. Eu quero colocar um pouco mais afastado do centro. Para não ter problema... Tanto problema de ruído, né? O pessoal vai reclamar de ruído e tal. É... E eu vou colocar um pouquinho de indústria também. Alguns blocos aqui. Alguns quarteirões de... Indústria não. Desculpa. De escritório. Principalmente os quarteirões que estejam... É... Entre o residencial e... A... A parte comercial aqui. Então aqui, por exemplo. Eu posso colocar... Aqui eu poderia colocar só metade. Mas eu vou colocar os dois lados. Colocar um bocado de trabalho aqui. Pessoal morar, trabalhar aqui por perto mesmo. E o resto... O resto é resto, né? O resto a gente vai colocar... É... Casa, 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 casa. Ok. Zoneei basicamente tudo isso aqui com casa agora. A não ser que eu tenha esquecido um pedacinho. E... O que eu ia falar? Eu ia falar que... Eu preciso colocar os ônibus. Ah, sim. Eu preciso colocar muito parque aqui. Porque... É... Essa parte vai ser... É... Eu quero que atinja a residência de alta tecnologia e tudo mais, né? Colocar um parque... Se de preferência um parque aqui seria muito legal. Mas como não dá... Vai ficar um parque aqui mesmo. Ah... Ok. E pessoas... Desculpem meu cachorro latindo no fundo de vez em quando. Hoje ele está meio estressado. É... Parque de escultura de gelo eu acho que eu já pus. Colina do Trenol eu já pus. Parque de curling. Parque de esquices cross country. Acho que parque de curling... Ah... Eu posso colocar um mais ou menos aqui. Tipo na saída. É... Vai ser tipo um paintball assim. Ok. É... Tá. Não preciso mais me preocupar com energia. Está conectado. Então aqui vai começar a crescer, né? Minha população vai voltar a subir. Ah... Mas isso vai demorar um pouquinho. Ah... Enquanto isso... Bora ver se aqui está... Tem... Tem clínica. Não tem... Muita atuação policial. Principalmente nesse cantinho aqui do... É... Então vou colocar um aqui. Ah... Bombeiro. Está tranquilo. É... Talvez fosse interessante colocar outro bombeiro. Tipo aqui assim. Ok. E ainda outro aqui para cá, né? Porque... Parece que a gente só tem bombeiro do lado de lá. Tudo bem que a gente está no mapa de neve, né? Mas não é por isso que eles não vão precisar de bombeiros. Outra coisa. Isso aqui... Taxa de crime está alta. Tem alguma... Ah... Isso aqui não é bombeiro, não. Isso aqui é policial. Disfarce. Bombeiro... Bombeiro também está ruim. Oh... Calma. Tá. Se é policial... Então eu não preciso disso aqui. Aqui. Eu posso mover esse para cá. Ah... Quer dizer... Eu coloquei um de cá. Um daqui. Um daqui. Tá. Vamos colocar um de cá assim. Eu ainda acho que dá para mover aquele outro ali. Tem que reestruturar isso aqui porque está muito... Acho que está muito mal espalhado. Por exemplo, este aqui... Né? Este que está aqui no meio... Dá para eu mover para cá. Ok? É. Tá. Vou deixar assim por enquanto. E eu vou colocar agora sim aqui um bombeiro. E de cá... Eu acho que eu preciso de outro também. De preferência. Tipo aqui assim. De cá já tem... Está tudo bem provido ali no bairro dos inscritos, né? Porque... O pessoal aqui vive do melhor. Tem que fazer outra metade do bairro dos inscritos também. Entre outras coisas, né? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu só... Ah, ótimo. O que mais que tem para a gente fazer? A nossa demanda está relativamente baixa, né? Porque eu apaguei metade da cidade e refiz. Então, o pessoal está voltando a morar aqui. E além disso também... Ah, uma coisa que dá para eu fazer é a linha de ônibus. E além disso também... O que eu ia falando? Que eles estão voltando para cá. E além disso é alta densidade. Então, basicamente, eles enchem um prédio. Por isso que ainda tem tanto espaço vago. Mas bora lá. Eu preciso de ônibus. Linhas de ônibus aqui. Vamos fazer duas também. Do jeito que estava. Lembrando... Essas duas rotatórias aqui eu fiz uma... Um horário e uma anti-horário, viu? Então, por exemplo. Essa linha aqui... Ela pode ser... Acho que eu vou fazer as duas linhas... Tipo... Centrais aqui. Deixa eu... Deixa eu começar ela aqui e terminar... Terminar não, né? Vou colocar o primeiro ponto aqui e o segundo ponto de cá. Está ótimo. E aí eu vou fazer, por exemplo... Alguma coisa de cá. Ah, eu já posso até sair, né? Aqui. Daí eu entro de novo. Lá nisso eu acho que... Ah, não. Tem uma conexão ali. Tá, então vamos fazer aqui. E a gente volta a entrar por aqui. Faz uma entrada de cá. Pega uma... Ah, droga. Aqui. Essa rua aqui do meio... Ela é só para o lado de lá. Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto aqui. Um ponto... Aqui. Outro aqui. E a gente volta e reconecta os pontos. Então, ficou uma... Uma linha de ônibus de cá. E eu quero fazer outra linha de ônibus do lado de cá, né? Bora começar ela... Aqui, assim. Criar... Opa! É bem isso que eu quero? Eu quero criar nova linha. Isso, assim. Aí a gente faz. Faz o ponto aqui. Faz o ponto aqui. E entra. Bora... É... Bora fazer o primeiro ponto de cá. Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer ela virar. Dar a volta aqui para chegar aqui. Vamos lá. A gente faz assim. Faz aqui. Faz de cá. E reconecta aqui também. O problema é que não dá para eu voltar aqui, né? Eu vou ter que sair... Não. Vou ter que sair por aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou sair... Vou fazer um ponto de cá. E aí, agora sim. A gente faz um ponto aqui. E reconecta. Pronto. Então, tem duas linhas aí. Uma pena que essas linhas não são criadas automaticamente com outras cores. Então, essa linha de ônibus 13 aqui, a gente pode fazer ela preta. Não sei. Ok. Então, eu fiz aqui a linha branca e a linha preta. O Yin e o Yang. Certo. Então, a gente tem conexão aqui, né? Com a linha de bondinho. Certo? Certo. O pessoal está começando a reclamar de pessoas. Significa que talvez a gente precise de um trabalhador muito instruído. É altamente instruído. A gente precisa. Então, eu vou ter que fazer duas coisas, galera. A primeira é colocar uma universidade. E eu vou colocar essa universidade aqui. Nesse bairro. Aqui é uma boa. A segunda, eu vou ter que criar um bairro meio ignorante. Porque senão a gente não vai ter trabalhador de alta densidade, não. Ah, eu posso fazer aqui. Cadê? Aqui. Essa cidade inteira, tipo, quem cola sai da escola. Se eu fizer essa cidade inteira assim... Vai ser um bocado de gente que vai se manter... Não, eu tenho que fazer vários lugares. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um pequeno bairrozinho aqui. Tipo de trabalhador de baixa instrução. Certo? Vou até diminuir um pouco aqui, senão não vai ficar bom. Ok. Essa próxima M, a gente apaga o nome. Delete. E a política, quem cola sai da escola. Certo. Estilo? Ah, estilo padrão europeu. Tá. Gente, eu não entendo por que que essa merda não fica com o nome que eu quero. Ponto. Enter. Apertar Enter ou sei lá o que. Enfim. Tá, então a gente tem um bairro aqui, quem cola sai da escola. Que eles não vão ter educação alta. Apesar de estar morando aqui do lado da universidade. E talvez outro bairro, sei lá. Por aqui também. Quem cola sai da escola. Que esse povo aqui, os habitantes estão doentes. Por quê? Porque mora perto da incineradora, né? Porque é trouxa. Não sei quem que deu permissão pra essas pessoas morarem aqui. Eu que não fui, né? O prefeito que não foi. Cadê saúde? Não, eu quero... Mapa de poluição. Que não é aqui embaixo, é aqui em cima. Poluição. É, acho que eu tirei o que era necessário ali. Não tem casa nenhuma, certo? Morando perto da onde tem essas coisas de... Peraí, essa caldeira aqui é de aquecimento. E tem muita poluição. Engraçado. Ok. Poluição de ar, né? Deve ser. Tá. Será que eu posso comprar? Não, não posso comprar o pedacinho aqui. Eu queria muito terminar esse bairro, né? Fazer essa... Essa saidinha aqui. Depois fazer as conexões. Eu acho que vai ser interessante. Certo. Então, já que não tem como fazer lá. Acho que eu vou completar esse pedaço aqui. Vamos fazer... Não sei. Alguma coisa meio subúrbio também. Tipo, isso aqui com certeza. Bora lá. Bora começar a desenhar as nossas estradinhas. Então, eu vou fazer uma saída daqui. Pode ser mais ou menos assim. Ok. Não sei porque eu apertei S. Começou bem. A gente faz um escudo de saque. Sai. Aqui assim. De cá. Daqui eu acho que eu vou fazer uma daquelas rotatóriasinhas. Sempre tem. Aí o pessoal mora assim. Tipo, Breaking Bad. Eu acho que ficou estranho isso aqui. Tem que fazer rotatória mesmo. Talvez em outro lugar. Talvez em outro lugar com mais espaço. Não sei. Ok. Vamos fazer aqui. E aqui eu também vou fazer... Pequena saída. Não imagino quem moraria aqui. Mas, né. Vai que tem. E eu vou fazer uma coisa assim também. Só para a gente não ficar na mesmice. Certo. Daí a gente vai ter duas saídas para cá. Que vai ser uma... Uma... Um lugar maior, né. Então, uma para cá. Eu poderia, na verdade, fazer a outra aqui. Assim. Vamos cruzar aqui. Deveria estar trazendo meu... Meu guia aqui. Porque quando você apertar Alt com esse mod... Ok. Faz essa conexão aí. Daqui a gente vai fazer uma... Não. Uma coisa assim. E aí eu vou fazer algumas linhas retas aqui, né. Para variar um pouquinho. É... A gente faz assim. Faz a... Assim. Para cá. De cá também. Acho que dá para fazer a mesma coisa. Ok. Eu acho que um quadradinho também aqui, assim. Isso. Dá para fazer um bairrozinho legal ali. Isso aqui está tendo bastante tráfego. É esperado, né. Porque aqui tem muita indústria localizada com uma só entrada. E essa entrada não me dá... Uma rotatória no começo dela. Ela me dá... Uma... Ok. Eu vou ter que apagar isso aqui. Porque aí... Só vai parar aqui quem for para o lado esquerdo. Ah, não. Mas... É... É... Esse lado esquerdo aqui... Ah, não. Esse lado esquerdo não é o da... Da ferrovia. Então, está relativamente tranquilo. Outra coisa que eu estou tentado a fazer é simplesmente apagar essa parte aqui. Fazer essas duas entradas aqui. Uma para cá. Uma para lá. Vamos ver como é que vai ser. Se o tráfego vai mudar alguma coisa. Se eu preciso colocar outra entrada para cá. Se eu deixo essa para cá também. Por exemplo, eu poderia terminar de conectar aqui, né? Igual estava mesmo. Mas... Não sei se é o mais eficiente. Caramba, esse jogo está travando às vezes. Me perdoem, galera. Espaço usado? Mentira. Mentira. Ok. Aqui está tranquilo, né? Vamos ver, vamos ver. Outra coisa que eu podia fazer era que aqui só saísse. Detalhe. Se eu fizer uma conexão aqui assim. Eu acho que fica mais convidativo eles virarem aqui. E aí alguns viram lá na frente. Só os que forem realmente mais para frente. De cá, por exemplo, eu posso fazer uma saída. Barra entrada. Barra... Sei lá o quê. Haja fôlego, hein? Haja pulmão para a pessoa que trabalha nessa região aqui. Não morrer sufocada todo dia, né? Essa rotatória aqui não está a mais eficiente do mundo. Mas por causa dos bondes, a gente tem que manter ela assim. Agora isso aqui, galera. Não é o ideal. Mas eu não sei exatamente o que seria o ideal nesse caso. Porque eu tenho uma saída para cá. Tenho duas saídas. Vamos trabalhar em outro lugar aqui. Porque ainda mais ali está bem travando. Bora trabalhar aqui. Eu quero um pouquinho de zona comercial. Esses sinaleiros aqui também são bem chatos, né? Por exemplo, isso aqui, acho que não precisa de um sinaleiro. Traffic president, executor de semáforos. Tá, precisa de um sinaleiro. Quase ninguém pega essa avenida aqui, né? Para cruzar para o outro lado diretamente. Eles pegam aqui para poder sair para a rodovia. Uma pequena solução seria manter uma saída dessa avenida aqui assim. Mas acho que não seria tão interessante. Meu grande problema é a entrada dessa... Desse bairro aqui. Talvez, se eu fizesse uma saída para cá. Como um atalho. Só de entrada mesmo. Vem um pouquinho para frente. Para cá. E conecta. Talvez eles usem. Aí eu vou ter que fazer umas conexões aqui a mais, né? Porque... Ok, eu espero que a energia não tenha cortado. Nossa, sempre por pouco. Ok. Então a gente tem conexão aqui. Conexão aqui. Tá vendo? Eles estão começando a usar. Vamos ver se isso vai meio que resolver o problema. Dessa entrada aqui. Porque aí a gente vai ter uma entrada pouco antes. O pessoal vai vir aqui. Quem vai morar... Quem vai trabalhar mais aqui no centro. E mais para cá também. E aí isso até justifica ter duas saídas para a esquerda. E uma só para a direita. Porque aqui a gente já tem uma entrada no bairro daqui, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Essa aqui não tem semáforo. Porque é só saída. E essa aqui tem semáforo. Enfim. Ok. Bora fazer isso aqui que eu tinha falado. Eu preciso de casas. Ou no caso... Comércio. Um pouquinho de comércio aqui. É até bom que fica perto das rodovias. Ou das indústrias. Para a gente poder ter escoamento dos bens industriais e tal. Não queria fazer na avenida principal, não. Na verdade, eu não deveria fazer na avenida principal. Vou manter os bons... As boas maneiras de tráfego aqui. Então, aqui tudo a gente pode colocar. Nessa avenidazinha pseudo-principal, né? Eu posso colocar também. E aqui, é claro, né? Bora fazer... Isso aqui, isso aqui. E aqui merece alguns parques, com certeza. Isso aqui é um parque de esqui. Ele é gigante, hein? Coloca ele de cá. Se couber. Coloca ele de cá, na verdade. Na avenida principal. Se uma coisa que eu gostei do Sync City 2013. Era o fato dos prédios serem modulares. Você clica e aí você pode ir colocando mais um pedacinho do parque. Montar um parque no outro. E colocar, sei lá, mais uma montanhazinha de esqui. Fazer algumas coisas legais. Que o City Skylines não tem. Mas é detalhes, né? Pequenos detalhes aí. Certo. Então agora é só esperar, porque... Não tem... Vamos lá nisso. Como é que tá meu aquecimento? A disponibilidade de aquecimento tá bem alta. Ah, eu vou precisar de... Colocar mais aquecimento aqui, né? E eu tenho a impressão que eu também vou precisar de colocar aquecimento em outro bairro que eu criei agora. E não me lembro qual. Então coloco aqui. De cá também vou expandir, porque eventualmente eu vou colocar a casa ali também. Agora deixa eu ver. Eu tinha expandido pra onde? Aqui não precisa de aquecimento, porque aqui é só a indústria. Acho que tá tudo aquecido, né? Tá. Eu acho que eu preciso, na verdade, é de alguma coisa pra lidar com as estradas, principalmente aqui. Então eu vou colocar um aterro desse. Pra gente lidar com... Olha a situação dessas estradas aqui. E isso desacelera bastante o tráfego. Ok? Então tá gerando aí. Eu espero que você gere pra direita também, porque aparentemente tá todo mundo saindo pra esquerda. Não sei porquê, sendo que aqui tem praticamente uma cidade industrial inteira que tá sem... Ah, não tem água. Não, calma. Quero água. Ok? Tá, acho que todo mundo tem água, todo mundo tem acrescimento, todo mundo tem eletricidade. Principalmente à noite, né? Porque a eletricidade de uso é menor. Quer dizer, deveria ser maior, mas... Hum... Ok. No próximo episódio... Deixa eu já colocar isso aqui aqui. Na verdade, não precisa. Qual é a manutenção das estradas? Cobertura de manutenção tá alta. Eu tenho dois coisinhas aqui. Aqui não tem nada de manutenção. Eu vou colocar uma saída de manutenção bem... Aqui. Ok? Pra manter essas estradas em bom estado. Eu acho que eu posso colocar uma aqui também. Ok. Bom, galera, é isso aí. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, né? Nossa cidade de aí, de... Nosso país de Artotska. Nós já temos Grestin Leste, a Ilha dos Inscritos. Essa ilha aqui, que eu não sei qual que vai ser a cidade que vai estar aqui. E eu não sei se eu vou colocar uma cidade diferente aqui. Ou simplesmente colocar a ilha inteira como, sei lá, uma cidade só. Mas é isso aí. Eu refiz... Eu refiz, nesse episódio, eu refiz esse bairro aqui central. Ele tá meio escuro por causa do tanto de prédio. Mas ele tá centralizado aí. Tá circularizado. Eu acho que ficou bem interessante esse bairro. Se o FPS ajudar aí do jogo. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de City Skylines. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem ligados.